Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não é muito não O duro é os móveis Geralmente os caras ficam com o móvel na entrada dos túneis Nós estamos na 28 28, ela começa do 12 Não dá nada pra ter Ah, mas tem que ter, né Você tem o raio de quem Demora pra sair, é Eu acho que não é, não sei se é pior Demorar ou frear pra sair O cara que freia pra trocar de faixa é embaçado Pra quê? É, pra quê? É o cara se atrapalha, não sabe dirigir Tem um monte Lá tá livre, ó E aqui tá tudo travadaço É um fit batido Vai fit É só ele que tá aí? Na frente dele não Calinha de chuva ali Tá funcionando O cara tá usando a calinha de chuva dele ali Deixa eu testar Tá segurando bem Esse pedágio aqui é barato, hein 30 conto Você recolocou? Não, não coloquei Tem que parar pra pagar Se eu não me engano Esse aqui paga por aproximação Vamos ver Vamos ver se paga por aproximação Foi esse pedágio aqui Que foi o vídeo da Ferrari Quem quiser dar uma olhada Cliquei aqui em cima pra vocês verem Eu quase bati nesse pedágio aqui Foi uma das melhores experiências da vida, não Nossa, aquele ali foi o mais rápido Chuvinha pra galera aí Nossa, ó Puxando carretinha já é 45 conto Carretinha de dois eixos, 60 Nossa senhora Cacetada Cacetada, é Vale por dois carros Puxa a marca É É, eu comprei uma carretinha dessa aí De dois eixos pra colocar na É, pra puxar os carros Olá Paga por aproximação Crédito ou crédito? Crédito Aqui? Ou do lado? Ah não, aqui, né É, meu patrão, foi Obrigado, viu? Não precisa não Valeu É, cartão É, só por aproximação Não insere Não dá pra pagar pro cartão Que não aproxima Não tá não, só aqui É porque eles pagam a taxa, né Aí os caras, ninguém quer pagar Os caras não querem perder dinheiro Sim O pedágio tá barato Pra eles Ficaram mendigando Com coisas Estão levando Tanto prejuízo Agora acabou O rolê tá chovendo com força Se tem uma coisa que eu tenho medo Gurizada É tipo assim Acoplanagem, tá ligado? Porque Eu Uma vez com o meu avô A gente capotou de carro Olha, olha Dá pra sentir que o carro tá Dando uma sambadinha É, olha lá Uma vez com chuva A gente capotou de carro E não foi bonito Então eu tenho Tenho um pouco de medo De 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 andar assim Eu tinha, sei lá Uns 13 anos Mas O trauma fica Eu não Sou muito fã de quando tá chovendo Muito, muito forte não Principalmente quando A pista é top assim O escoamento da pista é da hora Você fica só Fazendo aquele barulho de chuva Embora do carro E E patinando pra um lado e pro outro Isso é louco Aqui no túnel Dá até pra ver os Onde tem os radários E tal O duro é os palermas Aqui no centro da esquerda Da última vez que eu vim aqui Aqui tem um radar Vai pra pesar no freio Pergunta pra ele Se troca de faixa Nem a pau Tem alguém na frente dessa Sorento aí? Ela tem A Sorento? Não, é Sportage Não tem Tem um na frente do outro Na frente do outro Mas na frente desse fusão aqui Não tem ninguém Só ele Só ele Ele quer ser short Vamos empurrar ele Tem gente na frente dessa Kombi? Quarentemente não Não, tem Tem Tem? Tem Ai meu filho Sai daí Acho que tem gente na frente dele Não tem Não tem Não tem Na frente dele Não Tem É louco Hein, chatão Tem um radar Bem nessas divisões Geralmente tem radar Tá vendo o mundo em HD agora, tio? Agora eu tô vendo Ah, aqui eu enxergo com ele Aí que tá Eu preciso ir no oftalmologia E saber o que tá acontecendo Tá um nó Esse aqui eu não enxergo nada de perto mais Não pode Aqui já tá tudo distorcido pra ver O painel Aí você enxerga só de longe Esse só enxerga de longe Não poderia tá acontecendo isso Não, não poderia mesmo Tem que ser um óculos pra tudo, né? Tem que ser Senão fica ruim pra caramba pra você usar Não, esse aqui, por exemplo Eu teria que usar esse aqui só pra ler E não Ele tá Deixando de enxergar mais longe Entendi E pra enxergar perto, o que você faz? Eu tenho que ter um outro óculos Ai, tio Porque eu só enxergo assim É um saco Então uma coisa Às vezes eu uso isso aqui Pra ver se eu não lave tudo Eu uso esse aqui mesmo Aqui tem um radar Por exemplo, se eu tirar o óculos Eu enxergo Isso é merda também Às vezes eu saio sem óculos Esqueço de pegar o óculos Porra a motinha Tá tudo tão estranho É o que eu tô enxergando Sai, Fit Só que eu não enxergo como deveria Tem uma coisa acelerando ali dentro do túnel O túnel tá tremendo Oi? Oi, tem uma coisa acelerando ali Ih, que engraçado Quando eu entro na chuva Eu tava louco Sambado É Tem um GTX ali atrás, pelo jeito Olha o radarzinho ali Pelo menos facilitaram um pouco a vida Os radars Tá tudo nesses bolsão Engraçado que pra subir A velocidade é mais Você pode vir mais rápido Devia ser 80 por hora pra caminhão aqui Tipo, uns 110 pra carro Ah, então Mas tipo Cada um sabe o carro que tem Tá ligado? Tipo, tem que Sei lá Pode pegar pelos carros Ruim, velho Que não tem freio Entendeu? Quando eu tenho um carro Que não tá Exatamente perfeito Eu nem desço pra praia Porque É perigoso É Nem todo mundo pensa assim O cara vai com o carro que ele tem Sem brake É, não Mas aí vai mais devagar, né Antes de Colocar em limite Aqui aconteceu no recidente Quando era uma pista só Ah, hoje deve acontecer ainda Pra subir e descer Sei lá Uma pista pra subir Era simples? Era uma pista só Que Eles Como tal De acordo com o trânsito Ô, louco Uma hora descia Outra hora subia Tá louco Imagina que delícia É, não sabe Demorou pra inaugurar Era de paralipípedo, não era? Não Não, não Essa nunca foi Paralipípedo era Era estado da velha Mas não era paralipípedo Era Nascimento Mas era velha, velha com força Tipo, não era nem da sua época Entendi Radar de velocidade Reportado à frente Era cimento Forte, assim Ruboso E vamos assim Vamos assim Vamos descrever Tipo, era difícil de derrapar nela Não era Não era um negócio que era Não, era Pra derrapar não precisava nada Porque era um monte Assim, um monte de curva fechada Entendi É estado da velha Que nem usam mais Agora só tem clíster Mas dá pra ir ainda Dá pra ir pra visitar Deve ser legal Sem carro Mas dá pra ir de moto, será? Não Só de bicicleta E não sei de quanto Aí dá pra descer de bicicleta Subir no lado Subir não vira Depende Bruno acho que sobe Ah, cê é louco Imagina, subiu uma serra dessa aqui de bicicleta Aí é pedir pra se lascar E lá é a serra Eles mandavam, é Lá é a serra Eles mandavam o trânsito pra lá Quando tava muito cheio E não tinha emigrantes aí Só tinha cheio Entendi Então eles liberavam pra subir lá Uma vez que liberaram pra descer Deu um monte de metro Sim Eles liberavam pra subir Porque aí subiu O pessoal não desceu De corrente É, subiram Os caras Não tem carro pra isso Aí é mais de boa Vira Depende do carro Cê não conseguiu engatar Nem esse tipo Você é louco Você é louco Imagina o trânsito pra subir Vai ser um inferno também Estamos chegando já pra ver o carro novo Eu tô ansiosaço pra ver isso aqui Meu amigo Será que esse carro vai tá bom? Será que vai dar certo? Ah, que ansiedade, velho Que ansiedade Eu adoro comprar carro novo Eu compro bastante carro novo, né? Cês tão ligado Olha os projetinhos aí Esse carro, mano Eu não ia comprar ele agora Pra falar a real Eu ia esperar mais um tempinho Mas, mano Vai fazer toda a diferença no canal Esse carro vai fazer toda a diferença no canal Vai ser muito da hora Se inscrevam no canal aí, gurizada Toda vez que tem vídeo novo São três dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Se vocês querem ver algum projetinho aqui no canal Deixem nos comentários aí Que eu vou ler o comentário de vocês Vou responder todo mundo Porque eu tô sempre aberto A novas ideias Novas Cara Carros legais pra gente comprar Projeto de cars Então deixa sua ideia no comentário E vou ler pro Red A gente se vê no próximo vídeo Clica na bolinha aqui pra escrever E clica aí se vocês quiserem ver um vídeo Desse cifizão aqui, ó Dando VDO Tchau 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 Obrigado.